Soca disso, que a equipe do União semifinal aí, diante de uma equipe que é favorita ao título, que é a 105. Qual é a avaliação que você faz desse jogo e como é que está a equipe aí? Bom, a gente vai... o empate deles, aí nós vamos pra cima. Então, fazer um, fazer dois, fazer três, vai ganhar o jogo. É isso. Tá. É, também só relembrando aqui um episódio que houve uma vez aqui, que o Jovem News, que ele tem até umas imagens que você mostrou. O que foi aquele lance? É, eu joguei assim, a gente tem que passar pra cima. A gente tem que rodar uns 40, eu tô com 40 anos, mas tô fazendo torceio, vou fazer torceio. Muito bem. Obrigado. Tá bom, obrigado a você pra vocês.